E aí o comentário aqui transmitindo pra vocês sim 4 em sim 4 na primeira vez no nosso canal aqui em 5 4 vamos se conectar aqui eita lá então quero agradecer por alguns canais aqui o canal meleba manda se inscrever em todos meleba meleba bats meleba funk e muitos músicas por aí e também o canal multigame.br do meu amigo branderson aí se inscrevam em todos esses canais multigame.br que o nome dele é na realidade branderson e principalmente meleba meu comparsa meu chefe então vamos lá jogar um pouco desse jogo aqui eu sei lá pouco muito vamos lá então né hoje é o último dia da transmissão da gente do ano de no 2018 né então um feliz ano novo né palmas peraí palma para todos meus amigos e também eu quero agradecer a todos do meu canal que se inscreveram ou que ainda não é ou ainda vai se inscrever ou ainda não conhece e publica aí né aqui é minha cidadezinha eu agradeço muito por esses likes, links, sei lá, qualquer coisa aí né e que esse vídeo aqui dê muito like também assim é massa demais eu tô jogando aqui no Xbox é o pretinho pretinho gordinho ainda viu ele é bom que sabe poxa viu então aqui é minha casa minha família foi tudo recluir aqui aqui tem bar tem casa outra para selecionar eu só tenho três eu comecei a jogar agora isso aqui é tudo para comprar mas é muito caro né deixa eu ver um preço de um aqui para mostrar e tá poxa e é mais de cem então vamos lá né aqui tem essas três aqui eu vou passar nessas três acho que eu tava nessa não foi pronto vamos lá então eu quero agradecer tudo mesmo deixa o like vou aumentar o volume da volta não pode deixar o volume muito boa do jogo não porque pode pegar direito já né e no próximo ano a gente vai começar a voltar novamente lá é de um é mesmo de heróis heróis né heróis net verde e luke né então vamos dar uma olhadinha nesse jogo aqui ah e sempre quando você é for jogar né tem que tirar um pouco do som aqui ó é para não pegar direitos atorais olha aqui volume tinta e a música do jogo vinte na realidade eu recomendo tirar tudo mas vinte eu acho que não dá para escutar não né o dono vai se importar disso não voz é ok porque a voz é do boneco né cada um boneco tem sua voz efeito sonoro também tá ok só da interface ok só isso mesmo não precisa muito não mas só tirar um pouquinho aí depois tu vem aqui ó onde eu tenho marcado aqui ó aplicar a direção que você aplica pronto aplica pronto vamos lá né minha casa aqui eu tenho várias casas aqui como três né meu personagem é esse aqui Cristiano Augusto esse aqui é minha irmã Cristiana Cristiana Cristiano Rodo também viu Robson Santos esse aqui é do jogo principal ah daqui mesmo então vamos lá né jogar tá gostando desse seu like aí link dá um link aça aí no vídeo ah então olha que não aconteça nada o Natal acabou a gente tá aqui transmitindo e aí tem uma boa noite a todos né e uma boa tarde ainda tô jogando de tarde já cinco horas tinha que ver eita 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 mas isso é nada isso aí é nada que eu tô falando na hora esse som aí isso ó vamos sair logo no banho ó hum 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 e aí limpar a comida estragada ó vai clicando aí 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 essa aqui tá 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 deixa uma coisa aqui aumentar ela ó aqui essa aqui minha casa brincar não hum 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 eu tenho outra aqui não dá pra ver não deixa eu ver aqui essa bem clara aqui ó é minha também pra visitar ela só tá Cristiano Augusto aí mudar a família agora é só clicar aqui também se quiser mudar a família pra cá minha piscina pequenininha aqui mas nessa casa é grande cadê cadê aqui hum ele trocou de roupa eita já tá dormindo mais que comecei a jogar o meu personagem tá dormindo cadê tadam deixa eu ver aqui 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 ele dorme mas a gente passa o tempo rápido é só apertar nessa setinha aqui é igual ao vídeo é igual ao vídeo quando tu tá assistindo aqui ó eles fazem tudo também eles fazem tudo ó minha irmã Cristiano e Cristina vou moderação mas ela tá no trabalho deixa ela aco 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 troca a roupa eita velho não quer levantar não apete de novo Oxe, de novo! O bicho preguiçoso do véi, sou eu. Então bora lá, aqui é minha casa, aqui é cozinha, não, aqui é cozinha não, cadê? O banheiro, olha, que é isso, eu vou colocar banho de espuma, ai que delícia, ó, banho de espuma, bora ver a parte de baixo, Roberson tá aqui. Ro, Roberson, Ronaldo, Roberson Santos, ele tá mexendo no computador, e é isso né, esse jogo é isso. Agora ver o que que ele tá pesquisando aqui, carro, eu vou pegar um desse disco pra passear, deixa eu ver, ah, isso aqui tá fazendo nada, eu vou sair com isso. Vou pegar o tafão que tá, ah não, ele tá assistindo. Rodo, deixa eu ver aqui, tan, tan, tan. Lote, e eu saio por aqui, cadê, cadê, cadê? Ah, tem câmera livre aqui ó gente, aqui câmera livre, ai tu salva aqui, ai tu sai, ai não, e para o menu principal, ai ele vai mandar salvar, eu me confundi aqui, pronto, ai acho que vai para outra família, de outra cidade, como eu sinto muito preguiça agora né, para chamar o que eles podem fazer, vamo lá, para uma onda agora, e no anel quieto, sei lá, voltar para o mundo, ou se inspirou, aqui, é aqui, tem uma família aqui, deixa ver, montante, colomonteiro albano, ah essa daqui mesmo, essa família aqui é safada viu, eita, esse é o tempo da Morissaka pegando viu, eu saio, bonju para todos, doi saianara, singalari sanguia, sei falar um pouco chinês, é agora, vou colocar o jogador para ir para a cama, aqui ó, ele está aqui já na cama, quem quer ver ele, indo para a cama, esse cara não sabe tocar não, ai vou chamar a mulher dele, Claudia Monteiro, olha, vou mandar ela subir, olha, oba, oba com o Faustão, uuuh, é agora, ó, lá, 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 óh, ó, óh, 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 hmm, me isso é boa, deixa boo canете, só né, óh, óh. Música Eu pedi para ela se ter bebê. Ah, ela tá grávida. Ah, ficou grávida. Bora, limite de paz. Ah, está na esquerda? Ah, vai de novo. Ah, de novo. Eita, safado, casaca, safado. Ah, vou mandar outra vim aqui, vê. Vê só. Eita, nem deu tempo de ver. Vai logo lá. Sai daí. Mostrar tudo aqui, viu. Bora ver as outras partes de outras casas. Banheiro, cozinha. Tem tudo. Tem piscina? Parece que tem a piscina. Não vai dar para colocar aqui, ó. Esse aqui aqui já vem no jogo. Tudo cheio. Bem organizado. Tem TV. Tem uma TV. Bora lá assistir canal. Esporte. 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 Bora assistir esporte. Esporte. Ó. Tem aqui xadrez, né. Xadrez. Deixa a mulher descer aqui. Ela tá descendo. E logo. Cá. Assisti a esporte. Ó. Diva Monteiro. Diva Monteiro. É bem na morada de... De Craudio Monteiro. Ó. Ó a esporte daqui. Tá bom. Isso aqui tá chato. Aí eu vou desligar. Ufa. É repórter. Comédia. 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 Bora. Acho que quem desligou. Desligar. Primeiro. Oi. Vocês apertam aqui. Desliga. A canal. Assiste a canal. Assiste a comédia. Se inscrever. Os dois tassiste. Ah. A1. A2. A1. Cá. A1. Ah, vai dar um abraço, bora ver mais canal, tem canal noticiário, ao infantil, só pra vocês verem, ao infantil. Olha o infantil, olha a coisa mais bem estalada, olha o infantil aqui nos 5A também, desliga aqui, não desliga, é que eu to apertando errado. Noticiário, assisti a ação. Ei, que monstro, lobisomem. Só isso, somente. Eu nunca tinha visto essa moleque. Bora ver, eu cago aí. E que se afastar pra ficar mais baixo. É o de romance. É novela. Destruiu o carro, doido. Ele falo tudo de um jeito maluco. Acabou. Pronto, sai. Bora ver aí. Assisti a noticiário. A noticiário é chato. Oh, chato. A diferença tem isso, é? Não tem outro diferente. A culinária, a gente não assistiu a culinária não. Eita. Eita, ele sabe cozinhar. Ramba, ele falou ramba, ramba. Ah, velho. Ali cozinhando. Isso é novo, viu? Tá bom, ela já vai dormir. Ah, esquece. Sai com essa parte, né? Vamo lá. Deixa eu ver se tem alguém pra sair. Acho que não. Deixa eu ver se aqui tá o que fazendo aqui. Vou pegar o meu personagem pra sair. Também tem essa opção aqui de gerenciar. Eu gosto sempre de salvar o jogo pra não. 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 Acontecer nada aí. Não sai nada. E ir pra agência do mundos. E aí, tá gostando? Deixa o seu like aí. Link. Linkaça. Linkaça. É, agradeço a todos os saindo que tá me assistindo num momento tão triste. Esse momento aqui, né? Último dia de transmissão. Tá bom. Bora ver. Tá, tá, tá. Aqui vocês não viram não. Ainda não. Não foi. Os springs. Caliente. Deu caliente. Ah. Visitar. Vou levar, é. Vamos lá na academia. Vamos lá na academia. Cristiano Augusto que sou eu. Cadê as imagens? Olha a família. Aquela. Setsy. Essa daqui. Olha. Eu deixei ela gravida também ali ó. Essa é uma mulher. Essa daqui. Deixa eu ver ali lá embaixo não. Não. Acho que vai. Deixa eu ver. Comigo. Com ela. Com minha irmã. E nasce até bebê né? Um personagem aqui. É de Night Vader. Um personagem aqui. É de Night Vader. Com ela lá. A minha irmã lá aqui no. Deixa eu ver o nome disso. Sei lá o nome disso. Eita. O meu tá aqui correndo. Vai minha filha. Coloca aí no máximo. Em conjunto. Vem aqui agora. Ah. O meu boneco vai ficar forte. Aqui tem tatuagem e tudo. E eu pensando no. E no começo eu tava pensando que isso aqui é o Aeroline. Mas nós não. Pra onde que ele foi? Tá indo pra. Ah. Foi pra escola. Meu tem outro. Pode fazer um monte. Ai. Cristiane. Corre. Corre Cristiane Cristina. Agora você tá bom aqui. Vem cá. Caraca. Eita. Eu não sabia que podia fazer isso não. Corre. 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 Tá bom. Tá bom. Sai. Praticar socos. Testar os limites. Vamos testar todos. Socos. Pode fazer tudo sabe, bata aí mule Eita Apertei no RB Corrigi no L Ela vai ficar onde eu tô nisso, deixa aí Toma Atmash 40 Apresentação engraçada Eita, atinge o nível do diabo Bata aí Olha o espelho E quem é esse moleque do lado Pronto Vem pra cá agora Ah tem música aqui ó Ah não pode clicar não Agora eu vou pra outro lugar TAMD 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 A gente vai no lugar de música agora. Cadê? Ai que não tem funk não. Que pena. Hehehe. Aqui. Ó lá toca lá. Coloca lá pro nosso boneco. Vou levar. Levar tudo. E vou chamar o todo mundo pra ir pra lá. E ai gente tá gostando. Acho que já deu 6 horas. Não sei que eu tô jogando aqui. Ai tu transmiti. Eu vou ligar pra umas pessoas aqui. Ah é pelo celular. Telefone. IMS. Tá puxa. Cassandra Caixão. Mônica Teixeira. Ah é outro boneco meu que tem mais. Deixa eu ver. Telefones. Likes. Rua. Oh. Só tem esse. Deixa eu ver se aqui não é outro não. Ah agora. Eu tô com vida a um. Agora se tá feio. Tá dizendo que tá na escola. Praticar. Aí vocês praticaram. E eu já tô ensinando. Vocês praticaram. O pessoal vai vindo. E dando dinheiro pra você. Fabolizamente rico. Eu tô rico gente. Eu tô rico. Olha lá. A placa. Tá dizendo que eu tô. Fabolizamente rico. Aí vai chegando gente. Aí você vai ganhando dinheiro. Só que tem que trocar essa roupa aqui. Vamos colocar uma roupa mais chique. Deixa eu ver. Tem que parar de fazer ação dele. É pra trocar de roupa. Eita. Até meu boneco não me respeita muito. Agora respeitou. Trocou? Aí. Agora pratica. 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 Prata. Não. Pratica. 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 Estava falando desse jeito. Pratica. practice. Só tem... Tem a dele aí que ele tá tocando. É... Eu vou manda ele sair daí. Obrigado. Tem um lugar que... Tem um lugar que eu não me engano, é algum lugar perto daqui. Ah, rapaz, é um bar. Fica do lado... Quase do lado desse. Do lado do que tá na frente dele. Do lado do que tá na frente dele. Fica do lado do que tá na frente dele. Aqui... Aqui... Não, mo... Ah, esse aqui. Baca Ficavel... Nessa família não. Essa daqui. Deixa eu ver se é essa. É que eu gasto o dinheiro todinho. Bora chamar todo mundo pro bar agora. E aí, se você tá gostando, deixa o seu like em casa o link. Ai meu Deus. Saudade. E aí... Você tem nome de 18. Meu primeiro ano no ensino médio. Eu jogo qualquer um aqui, né? Eu acho. Pra... 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 Ligar aqui. Chegam... É o gosto... Cristiana... Cristiana... Não pode chamar todos não. No total só vai poder chamar... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 8... Ter 8... Mas... Pensei ver... A gente parou aqui... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Pronto! Vamos! Encher aqui... Se eu fosse na vida real... Está na rua... Sim Ou Não! a 8 né Arthur Braga a a a chamar todo mundo e se inscreva em todos os links que tiver no meu canal abaixo não pode sentar aí Vamo cuidar do bar Não Sim, o negócio é burra Papi Oh 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 Nossa Oh 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 He 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 Of He Of He Who alternativo, clássico. Ah não, isso dá direitos atorais. Eletrônica. Era parada aqui. Ai, gostosa, né? Gostoso. Ah, falando de inseto. A mulher parece que tava indo pra cá, ó. Ah, asas, asas, que a pode mudar aqui de estação. A mulher parece que tava indo pra cá. Na moral, não liga pra mim. Você nem quer saber de mim. Na moral, você não liga pra mim. Você não quer nem saber de mim mais. Eu acabo com tua raça na hora, mano. Não creio. Se eu tiver aqui com a minha mulher, eu te mato. Na hora, agora. Agora sim. Agora você tá ligado? Então TAC 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 E você não me disse que era a caipoeira? E você não me disse que era a caipoeira? E você não me disse que era a caipoeira? Você me deixou feliz, você me deixou feliz, você me deixou feliz A mulher não para de falar Toma, 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 toma Agora baixa, próxima música Vamos só um pouquinho Ele vai rebolando Vamos ver a próxima música Olha o outro, olha o outro, olha o outro Eita, olha o gordinho, olha o gordinho Você não me deixou eu feliz não Você não tá feliz Eu tô feliz sim Então Vamos dançar agora Então Feliz Natal pra todos Então Vamos dançar Agora tamo felizes A gente tá no Natal A gente quer que dançar Então segue pra mim o ritmo Então A gente dança pra lá pra cá, pra lá pra cá E a gente fica feliz Na hora certa A gente segue No caminho de Deus Caminho de Deus Caminho de Deus Caminho de Deus A gente paga O Papai Noel vem ai Pum Aaaaah Rebola Bro Dançar em conjunto. Cadê de rock em? Olha todo mundo dançando. O que é isso? Deve ser legal. E a gente vai acabando a transmissão, deixa eu dar só 51 minutos, deixa eu terminar dançando, vai, todo mundo dançando, vai, vamos terminar assim, vai lá, rebola aí, rebola um pouquinho, a outra fase de exercício, não se esqueça desse momento, da gente feliz, tá bom, bora desligar, vamos desligar, a gente gostarão, Boa, boa, então a gente, eu agradeço, aqui ó, meu bar, não deu pra mostrar tudo no momento aqui não, mas tá bom, né, a gente vai passar o dia todinho aqui mesmo, né, permitindo, quase o dia todo, já tá de noite, agora deve ser umas 6 horas, ó, o menino aqui nem entrou, então a gente, eu agradeço, né, tenha uma boa noite, Um bom sono, né, eu agradeço por tudo aí, pela dancinha, né, eu não sei se eu vou fazer mais uma menor aí, então, tá na moral, eu agradeço aí, ter assistido tudo, então, né, só tem a agradecer, aí, então valeu, né, valeu aí pessoal, pessoal, aqui, deixa o like aí, e se inscreva nos links que estão abaixo aí do meu canal, e vamos finalizar com o que, e se inscreva aí todos no meu canal de baixo, dê o link, linkaça, linkaça, pô, já tá indo embora, então a gente, vai para o menino principal, só vai sair, aí, deixa eu só dar 50 aqui, para não dar direitos atorais dessa música, né, que que tá assim, para não ter direitos atorais, ou a gente pode dar uma cantada de mais música aí, é, Espera aí, é, é, a gente tem que falar mais um pouquinho, né, apagar 50 minutos, é, agradeço mesmo, né, então, Agradeço 50 minutos, então, obrigado aí por ter assistido em 54, e tchau, gente, Fui, tenha uma boa noite aí, feliz ano novo, né, Isso, peraí, 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 deixa só, ele chegar no, no comecinho, no início, Peraí, Só para a gente finalizar o vídeo, certinho, obrigado, fui, fui, Obrigado, até a próxima, até de novo, eu fico feliz, 19, tchau, Nome, 18, tchau, Nome, 18, Tchau, Nome, 18, tchau,